Música Meu pai! Partiu tomar cachaça aqui Gente, só estou tomando porque ela me ofereceu, hein? A gente ficou ouvindo todo o relato do guia e realmente é bem complicado As pessoas que trabalhavam ali na mina trabalhavam em condições muito precárias Música As minas de ouro são uma das atrações de ouro preto Após visitar a mina do Chico Rei, que mostrei no vídeo anterior Foi conhecer outra mina muito visitada na cidade As minas do Palácio Velho Olá! Boa tarde! Tudo bem? Tudo! Qual a cor que você gosta? Qualquer um, pode ser esse azul aqui Meu carinho? Tudo bom aqui pra você Pessoal, daquele lado a parte preta com alaranjado é o minério de ferro Itabirito Antes aqui era junto, uma montanha, que era de cima para baixo Se olharem bem, vão perceber que lá em cima tem mais ferramentas e ali também A mina tem cerca de 70% de grafite Na entrada da mina, vou mostrar pra vocês a marca da madeira Um verde quartzo e uma tocha, tá bom? Imagina Santa Bárbara Os túneis das minas do Palácio Velho são mais amplos comparados aos da mina do Chico Rei Não há necessidade de andar curvado, por exemplo, mas mesmo assim o uso do capacete é obrigatório As minas são todas ventiladas e o lugar possui uma boa infraestrutura Durante a visita, o guia nos explica como era estrutura O traí do ouro nos mostra quais ferramentas eram utilizadas e fala também sobre as precárias condições de trabalho da época A gente também tem um boca A gente também tem muito tempo A gente tem muito tempo Não tem muito tempo Bom dia Tá bom! E aí 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 Obrigado. Obrigado. Bom dia, gente! Já é um novo dia. Aconteceu muita coisa ontem, deixa eu tentar resumir rapidamente para vocês. Depois que eu saí da mina, das duas minas que eu visitei, eu fui almoçar e encontrei alguns amigos que vieram para cá para passar a segunda-feira. Então eu almocei com eles e basicamente eu fiquei o restante do dia com eles. Eu revisitei a Nossa Senhora da Conceição, passei aqui pelas ruas. A gente tomou um café próximo a um mirante que tem aqui em Ouro Preto. E assim, à noite eu fiquei esperando eles pegarem o ônibus. Então basicamente foi isso que aconteceu. Foi um dia mais para relaxar, conversar, matar a saudade. Foi basicamente isso. Hoje já é o último dia da minha viagem aqui em Ouro Preto. Estou indo para a Feira de Pedra Sabão para poder comprar alguma coisa assim que eu goste lá na hora. Ontem eu já dei uma olhada rápida, então hoje eu vou já com o olhar mais objetivo. E eu estou indo ainda hoje para a Mariana, se Deus quiser. E aí eu registro tudo isso para vocês também. Hoje o dia está um pouco mais nublado. Agora são sete da manhã, sete e vinte da manhã. Como vocês podem ver, aqui está bem mais vazio, poucas pessoas. Então seria o horário ideal para fotografar a praça mais vazia. Olha como está vazio aqui. Vale dizer que a cidade é super segura, sempre tem policiais nas ruas. Vou descer aqui a ladeira para chegar até a Feira de Pedra Sabão. Aqui é mais um giro. Aqui é o monumento em homenagem a Tiradentes. Ali o Tiradentes lá em cima. Aqui costuma ficar várias pessoas vendendo miçangas, bijuterias, cordões, anéis. Essa ladeira normalmente costuma estar bem cheia, bem movimentada. Olha a diferença, né? Vista aqui do alto. Aqui é a Feira de Pedra Sabão. Tem um pessoal aqui se movimentando já para o site de setembro. Aqui do ladinho direito tem a Igreja de São Francisco. Hoje amanheceu bem nublado. Está fazendo até um pouco de frio, mas a previsão é de muito calor hoje. Aqui tem uma sacada que dá para ter essa vista bem legal aqui do Largo do Coimbra. Fica bem perto dessa pousada do Mondengo. Bem do ladinho tem essa sacada aqui. Igreja de São Francisco. É muito bom. 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 Amém. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem os campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor ser o mais forte do fome E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer